Para aqui, para lá. Faço um vulto atrás. O que é isso? Já fala, você já entrou em casa. Não tem que se divertir. Já está na área? Já. Está na área. Boa noite. Boa noite. Você tem que dar boa noite também. Ah, sorrindo. Ah, tá bom. Bom, é o livrão que a gente está dando sobre a evolução de Deus. Nossa, que loucura. Mas é assim, meu caralho. Não quer ver como é que é? Vai vendo como é que é. Assim que eu faço. Porque senão não dá. Como é que você vai conseguir dar? Tem que dar essência, porque se não for, você não consegue dar isso aqui. Esse livro aqui tem, eu acho que sei lá. Quantas páginas estão dizendo. É. Eu sei lá. Quantas páginas estão dizendo. Bom, hoje então nós vamos dar continuidade. Porque a gente tem que ter uma ideia, essa ideia de Deus que a gente... Como é que eu vou falar aqui? Nós, com o Messianos, nós temos uma ideia de Deus. Mas essa ideia de Deus que a gente tem hoje, se você botar 4 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, não existia. Começa por aí. Não existia uma visão monoteísta de um Deus supremo. Pensa naquele caçador coletando, que nem a agricultura tinha para poder ficar parado. Vai coletando aqui, vai comendo aqui, vai andando para lá, vai fazendo não sei. Entendeu? Então você vê que a evolução de Deus passou por esse período todo, do caçador coletor, do xamanismo, olha o xamã, né? Depois foi passando para... Até chegar e entrar dentro do cristianismo. Do judaísmo, primeiro. Entrou dentro do judaísmo. Agora nós estamos entrando dentro do cristianismo e daqui a pouco, tudo isso é assim, né? O judaísmo é mais antigo, o cristianismo veio do zero. Já quando a gente entra no islamismo já é 500 depois de Cristo, né? E agora nós estamos com a seguinte ideia. Ou a gente, esse Deus nosso se torna global ou não. Porque senão fica limitado. Quando a gente já viu aí o negócio do judaísmo, fica limitado, né? Uma confusão desgraçada. Desgraçada, eu sempre cito o Filo, que o Filo era judeu, convicto do judaísmo, com a ideia de um monoterrismo. Daqui a pouco o que é que tem? Ele está metido no Império Romano, dentro do Império Romano, com a cabeça dele no pensamento no grego, filosofia grega, não sei o quê, e vivendo no Egito. Olha que confusão. Quatro situações. Como é que vai resolver essa questão? Então, vai, quando passar para essa ideia global, que é a ideia de menstruação, tanto é que nós somos igreja mecênica mundial, então o Deus nosso tem que ser o Deus mundial, não é um Deus que vai, que vai, não foi há algum tempo para o judeu, né? Que era o Deus do judeu. Aí o negócio foi complicado. um Deus particular, porque daqui a pouco, como tem em casas que tem um cara que é o Deus pessoal dele, não sei o quê, não é um negócio complicado. Personal Deus. Personal, personal. Então nós hoje vamos tratar do apóstolo da caridade. São Paulo é ótimo, porque o São Paulo, você tem que ver a seguinte, ah, nós conhecemos Jesus, conhece Jesus, conhece Jesus como, cara? Foi o evangelho mais próximo que tem, mais fidedigno é de São Marcos. Pô, o mais distante é o de São João, com 70 depois de Cristo, né? Pensa. É aquele negócio que eu estou falando, é, você lembra tudo direitinho, né, meu amigo? Então, faz essa ideia, né? Você tem lá seus 60 e poucos anos? Faz o seguinte, quando você tinha uns 20 anos, como é que era aquela situação de 20 anos? Aí você, imagina João, que viveu lá com Cristo, escrevendo sobre a vida dele, né? Então, para brincar com as pessoas, você diz, está tudo bem, me diz o que você comiu ontem, entendeu? Então, você vê que uma memória, você pegou uma memória, e aí, um detalhe, os evangelhos não batem entre si. Aí, daqui a pouco, você começa a ver que nós estamos trabalhando com Jesus histórico. E esse Jesus histórico, quer dizer, não está trabalhando com Jesus histórico, estamos trabalhando com Jesus que o pessoal foi ajeitando. Que é o perigo da messiânica, que eu sempre falei isso, olha, não deixa ajeitar a mexução não, coitado. A mexução é histórica, tem a história, viveu há pouco tempo, o Gutenberg já fez a imprensa, a gente já tem áudio, já tem filme, já tem um monte de coisa, entendeu? Porque eles já foram construindo uma historinha, que eu digo, para com essa historinha. Eu conheço toda a reminiscência de Meixo Sama, daqui a pouco, para dizer que o Osho Sama tinha sido, Meixo Sama, quando ele nasceu, tinha dito que ele ia ser o cara. Pô, não tem essa história, não existe, cara. Aí fico inventando isso, olha só, que dolorosa a nossa situação. Por isso que eu quero, eu gosto de São Paulo, porque São Paulo começou o furdunço dele, ele não era evangelista, ele se converteu, foi fulminado. Não é o caminho de Paulo lá pela Turquia, para aqueles locais que a gente andou? O São Paulo é ótimo, porque ele tirou a conversão, tirou o Cristo dos judeus e juntou para o gentil, para fora, que vai bater na Turquia, em outro lugar. Então é excelente, cara. Então é 20 anos depois só, o amor mesmo, com essa ideia mais fresca, só que tem que ele quase não fala de Jesus. Entendeu como é que é? Ele é como se fosse assim, sabe quando você abre uma filial? São Paulo começou a fazer uma filialzinha, começou a vender Jesus para o mais abrangente. Você não vai acabar falando isso. Se realmente, no capítulo anterior, sugeriu que o amor não constituía um grande tema na mensagem real de Jesus, na mensagem real de Jesus, não tinha Jesus como amoroso, não. Entendeu? Então tem que é contraditório, Jesus expulsou o pessoal do cantilhão do tempo, tacando porrada no pessoal, mas que batada. Quem o tornou um tema cristão essencial? Várias pessoas o fizeram, mas o papel germinador foi provavelmente desempenhado pelo apóstolo Paulo. No mundo moderno, as ideias de Paulo sobre o amor fraternal são mais conhecidas. Porque o amor fraternal é mais conhecido por Paulo. O que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, por que os outros evangelistas, alguns deles, vão começar a botar Jesus como amor? Talvez tenha pego São Paulo, que foi uma recente que começou a dizer isso, pessoal, opa, vamos encaixar aqui, vamos fazer um negócio e pegar isso. Ou seja, na linguagem atual, talvez muitos evangelistas tenham feito narrativas. O PT não faz narrativa? Todo mundo ir para lá, o PT vai para cá. Você cria uma narrativa. Procura ser lógico, mas é completamente real. Só da cabeça. Entendeu? Bom, no mundo moderno, as ideias de Paulo sobre o amor fraternal são mais conhecidas por meio do famoso trecho das escrituras. Olha o que ele fala. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não é invejosa, não é arrogante, nem escandalosa. Mas essa passagem de uma carta aos corintios é apenas uma pequena amostra da obra de Paulo sobre o tema. Então, enquanto Jesus expressa a palavra amarás, somente duas vezes, somente duas vezes em todo o evangelho de Marco, que é o mais fidedigno, duas vezes. Paulo a usa mais de dez vezes em uma única epístola. Olha só. Em sua carta aos romanos, em algumas vezes ele está falando do amor de Deus pelo homem, em outras sobre a necessidade de o homem amar a Deus, e em quase metade das vezes ele está falando da necessidade das pessoas amarem umas às outras. A necessidade do amor fraternal, como por vezes ele cita. Você vai ver, vai notar por que ele faz isso. Olha, você vai ver os detalhes. Ele quer levar o Cristo, a mensagem do Cristo para um lugar, para o outro. Não, meu amigo. Você tem que, no meio daquela confusão, se você não pregar o amor, está lascado. Entendeu? Eu vou falar dos detalhes aqui. Você vai falar dos detalhes. Com efeito, Paulo é autor do Novo Testamento, da substancial extensão da fraternidade, para além das etnias, das classes sociais e até dos gêneros. Até dos gêneros. Porque você viu a história de morte, não sei se eu já falei, se eu vou falar agora. Eu vou mostrar. Tem um lugar aí que eram as mulheres que faziam as orações e tudo, no tempo do cristianismo ali. Eram as mulheres, entendeu? Para ele não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todo vós sós, um só em Cristo Jesus. A palavra do Paulo. O apóstolo Paulo não era um dos doze apóstolos de Jesus. Pelo contrário, depois da crucificação, ele parece ter perseguido os seguidores de Jesus. De acordo com o livro dos atos, ele devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava delas homens e mulheres, os entregava à prisão. Porém, quando pretendia tratar dessa maneira alguns seguidores sírios de Jesus, ele passou pela experiência de conversão no caminho para Damasco. Ele ficou cego pela luz e ouviu a voz de Jesus. Isso mudou sua perspectiva. Por fim, concluiu que Jesus havia morrido para reparar os petalhos da humanidade. Ele se converteu. Ele era comandor de impostos? Não. Comandor de impostos é o... Marco, Lucas... Eu não desisto. Não era João. O Marco... O Lucas era médico. Lucas era médico. Lucas era médico. O outro que... Marcos e o Mateus. João, o Mateus. Não sei se era o Mateus. Não tenho certeza. Bom, Paulo devotou o resto da sua vida para disseminar essa mensagem. Você saiu muito bem nisso. Tanto quanto o próprio Jesus, alguns estudiosos dizem, Paulo foi vital para o sucesso futuro do movimento religioso, que viria a ser chamado de cristianismo. E mais do que Jesus, aparentemente, Paulo foi responsável por introduzir nessa religião a noção de amor fraternal interétnico. Por que Paulo se tornou o arauto de um Deus cujo amor não conhecia limites étnicos? Seria porque ele era naturalmente caridoso e tolerante? Um homem que sem esforço imbuía de um sentimento, integração, tudo o que encontrava? Improvável. Improvável. Mesmo em suas epístolas, que provavelmente reflete uma versão filtrada de natureza de Paulo, o vemos declarando que os seguidores de Jesus, que discordassem dele acerca da mensagem do Evangelho, deveriam sofrer o anátoma, ou seja, sofrer condenação por Deus ou sofrimento eterno. Então, estudiou-se a Marjão Guedes, descreveu Paulo como um pregador e organizador agressivo, abominado e atacado ásperamente pelos demais apóstolos do movimento de Jesus. Não. As origens da doutrina de Paulo de amor internéticos não se apoiam em seu próprio amor carismoso, embora talvez ele tenha reunido bastante esse amor no curso de sua vida. Essa doutrina também não flui naturalmente e suas crenças essenciais sobre Jesus. Não é a coisa essencial sobre Jesus. É mais dele. A mensagem evangélica de Paulo pode ser dividida em quatro partes. Jesus era o Messias amante esperado, o Cristo. O Messias morreu com um tipo de compensação pelos pecados da humanidade. Os homens que acreditassem nisso, que reconhecessem a redenção de Cristo por eles, poderiam ter a vida eterna. Mas eles deveriam demonstrar essa fé rapidamente, porque o dia do juízo final estava próximo. Tudo bem. São as quatro partes. Essa mensagem pode sugerir um Deus amoroso, mas não diz nada diretamente sobre a importância de as pessoas amarem umas às outras. Uma coisa é Deus ser amoroso, outra coisa é as pessoas se amarem umas às outras. Muito menos sobre a importância de estender esse amor para além das fronteiras étnicas. Daqui a pouco não. Só fiquem com um judeu aí. A mensagem é só para ele. Então, de onde veio a doutrina que hoje as pessoas consideram como o amor cristão? Ela emerge da interação entre as ambições de liderança de Paulo, Paulo tinha essa missão, e ao mesmo tempo do seu ambiente social. É o homem e o contexto. Pelo contexto é que você vai entender porque Paulo agiu assim. Entendeu? E muito se deve ao Império Romano, assim como a Paulo. Mas por que o Império Romano? Não era antes. O Império Romano que fez de estrada não foi fácil. Então aumentou a comunicação entre os lugares enorme. Então por isso que ele podia ir. Agora, vai, sai daqui, você é ouvido líder, sai daqui para arrumar a pregação em outro lugar. Aqui fica descampado. Por isso que ele fazia as epístolas. Para aguentar que aqui continue fiel. Entendeu? Bom, então vamos à falta de amor. No Império Romano, século após a crucificação, foi um tempo de deslocamento. As pessoas confluíam para as cidades provenientes de campos e vilarejos e encontravam-se com culturas e povos estrangeiros. Ele tem que pensar que não é igual a hoje aqui, não. Eu morando em Olaria, parecia que você era estrangeiro. Você ia para uma outra rua, o pessoal não deixar você passar pela rua, queria te dar porrada, você não podia namorar, não der de lá, não sei o quê. Não sei se você pegou isso. Pegou isso? Tu imagina você indo... Legal, mano. É, falando da Turquia, o cara está aqui. Ah, meu amigo, aquilo ali é um lugar, é outro diferente, a etnia é diferente, não sei o quê. É tudo confuso, cara. Bom, o habitante desenraizado das grandes cidades, no Império, o homem tribal urbanizado, o camponês que vem para a cidade em busca de trabalho, o soldado desmobilizado, o reitier arruinado pela inflação, o escravo humano nisso, era algo semelhante ao que ocorreu na virada do século XX nos Estados Unidos, quando a industrialização atraiu os americanos para a cidade turbulenta, para longe de suas famílias extensas. Pô, você já pensou o cara ir para o oeste? Pô, a gente aqui caminhar para... Você vê que a gente ficou muito no litoral. Você pensa nas bandeirantes para entrar na... Não, não. No interior. No interior. Ali quem eram os estrangeiros? Os índios, pô. Dá uma frechada. Naquele tempo, urbanistas sem raízes encontraram apoio em organizações sociais promissoras. Você pensa, você quer ser estrangeiro? Você vai chegar num lugar, você é estrangeiro, você é um forasteiro. Então, como é que você chega? Como é que você vai ser aceito? Como é que você vai ter que se comportar? Olha Paulo querendo fazer uma coisa para os gentios, para fora do judeu. Você vê como... É tipo assim, o Walter Cullo gosta de fazer essas coisas, né? Então, pode-se pensar que condições semelhantes no antigo Império Romano originaram-se organizações. E quais são? As primeiras igrejas cristãs atendiam as necessidades presentes. Quanto aos aspectos materiais, a igreja provia o essencial para a segurança social. Hoje você tem a segurança onde, às vezes, dependendo de se você morar, você tem a segurança da milícia. Então, a igreja fazia esse tipo de papel. E ela fez durante muito tempo aqui no Brasil, ela fez isso. O cara estava lá no morro, quem é que é? Ela era lá na igreja. Tanto é que quando tem a... Se você notar, é o seguinte, deu um enchente aqui em Terezópolis. Onde foram obrigados eles? Lá nos morros, aquela igreja que tem lá, teve que obrigar, porque é função social deles. Por isso que eles não pagam imposto. Entendeu? Essencial para a segurança social, cuidando das viúvas e órfãos, dos velhos, dos desempregados, dos incapacitados. Não tinha negócio de INSS, não. Não tinha um fundo funerário para os pobres, um serviço de assistência em tempo de epidemias. Olha, tinha aquelas epidemias bravas. Quanto aos aspectos psicológicos, nos textos de Paulo, ele falava assim, irmãos, é um sinônimo para quê? Para os seguidores de Jesus. Para os irmãos. Certo. Uma igreja era o quê? Uma grande família. Em certa medida, portanto, o amor fraternal de Paulo era apenas um produto do seu tempo. Porque as igrejas vieram assim. Entendeu? Não é difícil pensar nas razões pelas quais os antigos cristãos tiveram um senso familiar maior que a média. Por exemplo. Claro. Por que a gente tinha que ter um senso familiar maior que a média? Eles eram monoteístas. Meu amigo, quando você é alguma coisa com muita convicção, se prepara, que vem chumbo grosso. Os que estão lá de fora vão querer te dar uns cacete. Você vê que dão uns porrada até nos urbanistas que estão fazendo? Não é? Não é? Esse negócio de ser estrangeiro, ser estrangeiro ou ser diferente, é pauleiro. Não é para o negro, é para o índio, é para tudo. Eu vi a discussão, porque eu achei, gozado, nosso ministro, acho que é de relações exteriores, não, não. O cara falou, só porque você usa coca, você pensa que é mais brasileiro do que eu? É o que eu falei para o outro. Enquanto os pagãos, que constituíam a maioria da população, deveriam distribuir sua fidelidade entre vários cultos religiosos, os cristãos oravam em uma e só uma congregação. As relações com os colegas congregados eram desse modo profundas. Porém, em certo sentido, só amplia o enigma da devoção de Paulo ao tema do amor. Se a fraternidade era tão natural às congregações monoteístas do Império Romano, por que Paulo teve de passar tanto tempo pregando sobre elas? A chave para entender o que Paulo tornou-se o apóstolo da caridade e o símbolo da fraternidade universal é lembrar-se de que ele era bem mais que o fiel seguidor de Jesus. Bem mais. Ele era um homem de grande ambição. Essa ambição parece ter sido honestamente espiritual, associada a uma mensagem que Paulo considerava o verdadeiro caminho para a salvação. Entretanto, é interessante, comparar Paulo aos empresários modernos, com motivações mais mundanas. Ele era um homem que queria divulgar a sua marca. Qual era a marca, São Paulo? A marca é Jesus. Ele está querendo vender Jesus para o mundo. Ele queria abrir franquias, congregações de seguidores de Jesus em cidades por todo o Império Romano. Império Romano. Não era um casinho, não. Império Romano dominava um agente lá, pronto, aquele povo lá, aquela etnia lá. Curiosamente, as aspirações imperiais incutiram na pregação de Paulo uma ênfase no amor fraterno, que ele poderia nunca ter desenvolvido caso estivesse a respeito de administrar apenas uma lojinha de barco. Uma lojinha de barco ficaria. Então, vamos ver, Paulo, como o céu. Sabe o que é céu, não é? É o Guilherme. É o Guilherme. É o Guilherme. Essa coisa empresarial. Tá, tá, tá. Qualquer um que quiser estabelecer uma ampla organização no mundo antigo se depararia com dois grandes problemas. Esse até hoje, Mestre Suma disse assim para a gente. Olha, para a gente poder fazer essa construção do paraíso, essas duas coisas tiveram que se desenvolver. Ou seja, comunicação e transporte. Hoje é o seu mesmo. Não é? Hoje você, pô, viaja... Você está no mundo inteiro. Você viaja rapidinho. E estão querendo aumentar essa velocidade de avião, ainda vai ser muito mais rápido. Hoje a gente já leva o quê? Um dia para ir até Japão, ou o postulador. Naquele tempo, com esse negócio de navio, para ir a Portugal, não lembra? entre os nossos avós, as nossas coisas? Não, cara, o cara não amorava... Para mim, no tempo da minha mercante, eu demorei para ir até o Iraque, para pegar petróleo lá. Era um mês. Um mês de navio. Eu não ficaria. Um mês dentro de navio. É, você enjoo, pô. Tem que entrar naquele tempo, por isso que eu saí. Não tinha nada de botar um filminho lá. Não tinha nada disso. Todo mundo... E a gente só não podia, a gente não podia ficar se misturando com a praça. Não podia, porque aí você perde a autoridade. Então, você só ficava... Capitão, o cara de máquina, o chefe de máquina, um taifeiro lá, chega, pensa ser três pessoas. Contando as mesmas histórias. Se já é um mentiroso lá, tu aguenta aquele troço. Naqueles dias, a informação não podia viajar mais rápido do que a pessoa que a carregava. A pessoa ia junto com a informação. Que, por sua vez, não podia ir mais rápido do que o animal que a transportava. Uma vez que Paulo fundava uma congregação e saía para fundar outra em uma cidade distante, ele ia para outro mundo. Outro mundo. Nesse sentido, que é completamente diferente. Não era possível retornar com frequência para inspecionar a operação do que estava acontecendo lá, do que o Pernambuco deu. E ele não podia disparar e-mails para manter os líderes da igreja no rumo. Diante do que hoje seriam evidentes deficiências tecnológicas, Paulo aproveitou ao máximo que havia de tecnologia da informação, que era as epístolas. Ele enviou cartas para congregações distantes a fim de mantê-las consonantes com a sua missão geral. O resultado chegou até nós na forma das Espíritas Paulinas do Novo Testamento. Ou, pelo menos, sempre vai ser esse problema. A gente nunca tem certeza se aquelas coisas que são faladas que é da pessoa ou se alguém meteu coisa no meio. Você vê, é o que ele está falando, né? Ou, pelo menos, sete de treze que a maioria dos estudiosos considera as autênticas. Sete de treze é quase cinquenta por cento. Essas cartas não são somente reflexões espirituais, inspiradoras, embora em geral sejam, mas instruções para resolver problemas administrativos. Assim, a gente não tem muito problema administrativo na igreja da... Você pensa na casa de joreio. Quem é que paga o aluguel? Quem é que paga o ministro? Quem é que paga não sei o quê? Tem as flores que é que dá... consideramos aquele famoso Hino à Caridade em 1 Coríntios. Essa carta foi escrita em resposta a uma crise. Desde sua partida de Coríntios, a igreja fora dividida pelo partidarismo e Paulo confrontava-se com rivais pela autoridade. Não pode ficar pensando que Paulo se destacando na frente, na missão, que não tinha gente que queria tomar o lugar dele, que discordava do que ele fazia, entendeu? Isso acontece. Então, no começo da carta, ele lamenta o fato de que alguns congregados dizerem eu sou discípulo de Paulo, enquanto outros diziam eu de ser faz. Certo? Havia um segundo problema, possivelmente relacionado com o primeiro. Muito na igreja, entusiastas, como alguns estudiosos no chão, acreditavam ter eles próprios acesso direto ao conhecimento divino e estar próximo da perfeição espiritual. Isso é um problema sério. Eu peguei no meu tempo de formação de ministro. Tinha um camarada lá que ele assim, ele já fazia culto, então ele achava que ele era um cara. Ele era um cara, entendeu? Você precisa ver quando ele na hora de dizer quem vai ser aqui no ministro, tiraram ele. O cara saiu do emprego, abandonou a mulher com os filhos por duas viradas. Então, esses tipos existem. E é problema. Outra coisa, outros exibiam esse outro tipo de problema. Seus dons espirituais, falando línguas desconhecidas espontaneamente durante os cultos de louvor, até hoje ainda tem isso, algo que devaria incomodar os devotos mais humildes que em doses maiores poderiam arruinar uma cerimônia. A marca dos entusiastas era que eles repudiavam as obrigações responsáveis para com os outros. E outras palavras, esse tipo de gente, falta o amor fraterno. Calma. Porque tem gente que é tão preocupada com o cio, porque acha que ele tem uns dons especiais, entendeu? Fique enchendo o saco das pessoas. Estou vendo aí você. Você tem que tomar cuidado. Eu acho que o seu pâncreas não está muito bom hoje, entendeu? Porque são uns enche-saco do cacete. Não vê porra nenhuma fica enchendo o saco dos outros, entendeu? É um problema sério esse tipo de gente. Você pensa isso naquele tempo, um cara fazendo isso e o cara ali dizer porra, quem é esse cara? Aí desmancha ele, acaba com a congregação, abacalha aquela porcaria, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens, fala São Paulo, ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa como o símbolo que retina. Acho que ali, botando a lei do cão ali, dizendo, pô, vamos parar com essa porcariada aí, pô. Assim sendo, ele apresentou algumas orientações. Como regra, ninguém deveria falar línguas estranhas a menos que houvesse alguém presente que pudesse interpretar legitimamente, e mesmo assim, esse discurso deveria ser pouco ordenado, ser pouquinho, né? Falar um pouquinho, pensando, ele está falando, acho que é, acho que é em grego, sei lá o que que é, ou latim, acho que eu estou entendendo. Mas você vê, se você for nesses cultos aí, o cara começa a falar, não é idiota, 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 e todo mundo tem que ficar olhando, dá uns tapas no cara, que ele bota ele para fora da igreja, pô, está enchendo o saco. A profecia, por outro lado, é permitida, porque é inteligível, e assim pode servir aos outros. Mas as pessoas não poderiam usar seus alegados de dons proféticos para questionar a autoridade de Paulo, aí já é mais complicado. O que é essa coisa? Se ainda for para ir para cima de Paulo, aí Paulo dizia assim, se alguém se julga profeta ou agraciado com dons espirituais, reconheça nas coisas que vos escrevam o mandamento do senhor, mas se alguém não reconheceis, também não será reconhecido. Exópticos, portanto, que sejais meus imitadores. Tem que botar meio do cão, cara, senão ele bagunçava tudo. Tivesse Paulo permanecido entre os corintios, ele poderia ter mantido unida a congregação pela mera força de sua presença, mas com menos pregações sobre a necessidade de unidade, a necessidade de todos os irmãos serem um só no corpo de Cristo. Mas como ele se sentia compelido aí adiante, aí que está o problema. Se ele fosse aquele cara da lojinha do bairro, mas ele não era, e adiante, estabelecer a igreja por todo o império, ele teve de introduzir o quê? O amor fraterno. Então, esse amor fraterno não nasceu simplesmente dele, não, foi uma necessidade e com esse amor fraterno ele queria manter a união. Ele vai explicar aqui, é um amor sem fronteiras, tem que ser isso. Assim, para o pregador ambicioso do início do cristianismo, a doutrina do amor fraterno tinha pelo menos duas virtudes. Vamos lá, primeira, os laços fraternais fariam das igrejas lugares atraentes, promovendo uma receptividade familiar para muitos inexistentes fora dali em uma época de urbanização e emigrações. na época de urbanização e emigração, meu amigo, você pensa o seguinte, por que que as evangélicas aumentou muito? Ah, tudo bem, você pega, vamos pegar o nosso Bolsonaro, pega os Paraíba, os Paraíba vêm para cá, tá certo? Vai lá fazer a ponte Rio-Niterói, pô, mas eles vão morar onde? Você vê que aqui para fazer uma obrinha que tem aqui na cervejaria, só o nosso apartamento, tem um apartamento aqui, tem seis casas aqui, aí toda a Bahia, toda hora sai, sai gente aqui, chega o bom para buscar cinco horas da manhã, entendeu? Só volta o oito, nove horas da noite, para aí, lá no São Paulo são os baianos, chamam dos baianos, os baianos mandam para o Paulo, tá certo? Então, urbanização e migração constante, o cara perde o chão. Você perguntar assim, onde está a tua família? Ah, está lá em Sergipe. Ah, está em Sergipe. Como é que você se vira aqui? A brincadeira que eu faço é o seguinte, é o único dia que eles têm descanso é domingo. Ia, quando eu vejo eles todos perfumadinhos, vai tudo pazudo. Mas é esse negócio, cara, é um troço complicado esse negócio. Você perde o chão, aí quem que te abriga? Aí você fica ali com vazio, aí a igreja faz assim, para cá, eu vou salvar você, não sei o quê. Aí o cara ganha o quê? Um ambiente, um ambiente social para ele. Você pensa que uma boa parte que estava dentro da nossa casa de joreia aqui estão ali por responsabilidade social. Quer dizer, responsabilidade social, mas... Estão ali pela sociedade. Ele sai ali, vai no barzinho, come um negocinho, conversa com um, conversa com o outro, já ganhou o dia. Se você pegar para ele, para a usa ali, se você pegar isso, com certeza. amigo, quem é o fundador da igreja aqui? Duvido que eles saibam. Então, faz aquelas perguntas básicas. Ah, ele é o quê? Ele é escocês? Ele era... Não era o quê? Sei lá o que eu posso falar. O da Bulgária? Entendeu? Ele nasceu, enfim... Esse cara é antes de Cristo, não é? É, ele não sabe nada, entendeu? Mas está ali. Porque alguém chamou ele, então ele tem um conhecimento com aquela pessoa, gostou do ambiente, seu ambiente é bom, limpinho, não sei o quê, mas fica ali. Mas é um banana, não serve para porra nenhuma. Olha, você tem que pedir desculpa para as pessoas? Hoje o Flávio e a Aracet estão aqui. Eu sei, mas as pessoas estão vendo a sua orelha o tempo inteiro, porque você está falando virado para casa, fica assim a orelha. Mas não tem problema. O pessoal... É mal de professor, precisa de público ao vivo. O pessoal, eu estou fazendo isso, senão vocês veem que a minha orelha é bonita. É isso que eu estou mostrando. Segundo, a doutrina do amor fraterno tornou-se uma forma de controle... Bom, você já falei, né? Acho que falei. Não, não falei não. Acho que não. Tornou-se uma forma de controle remoto, um instrumento que Paulo poderia usar à distância para induzir a coesão contracional. Ó, formou uma forma de controle remoto, um instrumento, quer dizer, um instrumento para jogar o negócio para a distância. A ideia de ultrapassar os limites éticos estava incorporada na concepção de Paulo, de sua missão recebida divinamente. Ele deveria ser o apóstolo dos gentios. Deveria levar a graça da salvação do Messias, do judeu Jesus Cristo, para além do mundo judaico. Aqui nas origens das aspirações de Paulo, ele está cruzando a mesma ponte que cruzou quando disse que não havia judeu nem grego, pois todos agora teriam direito a salvação de Deus. Porém, ao igualar judeus e gregos, Paulo estava, em certo sentido, colocando o pragmatismo acima dos princípios das escrituras. Conforme o próprio relato de Paulo, a base escritural da sua missão para conjetivos estava nos textos proféticos, notadamente, nas expectativas apocalípticas do segundo Isaías, que previu a vinda do Messias e um movimento muito esperado de reverência mundial a Iavé. E como vimos no capítulo 7, essas passagens não eram exatamente uma ode ao igualitarismo étnico. A ideia básica é de que as nações gentis se submeteriam de modo humilhante ao domínio do Deus de Israel e, portanto, a Israel. Então, essa ideia de ir para o mundo fora dos judeus, mas é para pegar os caras e você vai ficar com esse Deus de Israel. Entendeu como é? Então, uma religião que, no fundo, era para a dominação. Deus prometia aos raíritas que, com a salvação, os egípcios, os etípos, igualmente, passarão para o teu domínio e te pertencerão. Servetirão, servetirão e desfilarão acorrentados para o estacião diante de ti. Olha só. Que beleza. Com efeito, todo joelho deve dobrar-se diante de mim, toda língua deve jurar por mim. Assim, toda descendência de Israel achará no Senhor o triunfo e a glória. É claro, os cristãos preferem olhar para trás e realçar as passagens menos nacionalistas do segundo Isaías. Tais como a promessa de Aved de trazer salvação até os confins do mundo, com Israel ao fim, cumprindo um papel altruísta de iluminação como a luz da nação. Mas essas não são as passagens que Paulo enfatiza. Não são essas. O principal, então, é o mundo se submeter ao Messias de Israel. Jesus, diz Paulo, citando o primeiro Isaías, é aquele que surgirá para governar as nações. E nós temos esse problema, por isso que nós temos que tomar um cuidado danado, porque... Eu, quer ver, eu fui lá entregar o livro lá para o Rogério. Encontrei uma pessoa lá, tal, aí, começamos a conversar, assim, o Rogério me fez uma... Querendo entrar numa furada, que eu estava entregando os livros, assim, mas aí, as coisas do judaísmo, tem alguma coisa que não sei o quê, tal? E tem, está lá no volume 5, tal. Aí, o cara começou a falar, ah, é você que faz isso, não sei o quê? ué, tal, aí, tem. Aí, comecei a ver que o cara começou a falar que ele era judeu. Olha, eu tive que sair de fininho, porque, com uns 2, 3 minutos, 5 minutos, nossa, ele começou a falar você conhece Talmud? Conheço. Conhece Torá? Conheço. Aí, ele começou a falar, e eu falando o negócio do cristão, estava entrando o negócio do judeu. Ele começou a falar tanto da visão de Cristo segundo os judeus, que eu vi, assim, a distância é uma distância de narrativa, não vou falar de verdade, não vou falar de narrativa. Ele tem uma narrativa dentro do livro dele, completamente diferente do que eu tenho. E se eu fosse entrar ali na dele, não dá, porque eu, a minha visão diz que não dá, por que que não dá? Porque eu não tenho tempo suficiente para conversar dentro da dele, da problemática dele, da narrativa dele, porque ele não vai conversar segundo a minha narrativa, ele tem a crença dele e está fechadão. Então ele fala aquelas afirmações, mas não é igual, por exemplo, se eu pegar esse lápis, se eu soltar o lápis, vai cair. Não é ciência, uma outra coisa, entendeu? Então eu digo assim, cacete, você vê como é que, às vezes a gente pode aborrecer os outros. Então eu comecei a olhar o contrário. Porque se você tem uma narrativa, você quer, por que que os outros enchem o saco, esse pessoal que fica na rua te parando, não sei o que, querendo entregar, vender, porque eles têm uma narrativa dele. Então também, eu nunca quero ter uma narrativa minha para encher o saco dos outros. Se o cara estiver interessado, eu falo, mas se não estiver interessado, eu não tenho infinidade com aquilo. Bom, deixa eu continuar assim. E Paulo parece aceitar a ideia de que as viagens étnicas podem garantir a predileção divina, até mesmo a salvação, para aqueles que de outro modo dela não seriam dignos. Embora muitos judeus não vejam Jesus como esse índice. Contudo, no fim, essas e outras conjecturas teóricas importam pouco diante dos fatos reais. Quaisquer insinuações residuais nas escrituras de superioridade dos judeus subjentivos que Paulo possa ter absorvido em sua obra, foram diluídas por uma decisão estratégica que ele tomou desde cedo. Agora vamos entrar que aí você vai saber por que ele agiu dessa maneira. Nenhum que ele tivesse essa visão da superioridade dos judeus, que a gente falou aí dos aires, que tinha, nenhum que ele tivesse isso, mas o que prevaleceu não foi isso. Foi a decisão estratégica de ele levar a marca de Jesus para frente. O modelo empresarial de Paulo. havia outros seguidores judeus de Jesus como Paulo queriam levar o evangelho aos gentios. Existe, existia. Mas muitos insistiam, aí que está o problema, mas muitos insistiam que para se habilitarem a graça da salvação de Jesus, os gentios teriam de agir de acordo com a lei judaica, a Torá. o que significava o quê? Entre outras coisas, fazer dietas rígidas, fazer circuncisão. Já pensou, o cara está ali no jeitivo, ficou olhando, o cara vem com o homem. Não, é o Jesus, está tudo bem. Não, você tem que fazer aí uma operação, o cara, porra, espera aí, entendeu como é que é? Ou então tem que começar aquela dieta rígida, para comer uma carne de porco, é tudo complicado, só tem que ser o próprio mesmo. muito complicado para você ser. Aí o que o Paulo fez? Corta isso, não precisa nada disso não, só que não, liberou geral. Por isso que muita gente quando libera coisas, ele cria uma, quer ver o que liberou? Não pode ser religioso, Roberto Freire, o dela do Partido Comunista Brasileiro, por que ele ficou lá em cima? Ficou muito bem na fita, porque ele começou a criticar o Estado, soviético. Então é isso que ele fez, aí o pessoal disse, porra, é marxista para frente, para frente. Então quando está tudo muito fechado, vem alguém e libera, porra, esse cara, quem mais fez isso e foi lá em cima, que eu mais conheço na palavra, conheço nesse sentido, foi Buda, nego cheio de penitência, feita na igreja da Penha, de joelho, sentando em prego, com aqueles faquinhos, tudo. Pô, não precisa nada disso não, o negócio agora que é as escrituras, dá uma lidinha aqui, dá pra cima. Tem muito vigarista que faz esse negócio todo, mas não adianta mais, não está propondo nada, só dá um sossego, entendeu? Mas ele não está propondo nada de novo, nada de importante. Bom, Paulo captou a importância de tais barreiras de entrada, no que se referia aos gentios. Ele aboliu a maioria da regra de dieta, tal, 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 tal. Não é pra ele, está circuncisado ou não, nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Há pouca dúvida sobre a inteligência, estratégica e de Paulo. Muitas religiões da época, incluindo algumas religiões arcanas, eram abertas às pessoas de diferentes etnias. Mas esses movimentos costumavam ter barreiras para a filiação, inclusive financeiras, claro, outra coisa. Nossa igreja quase também já, não estou pisando na bola, não queria cobrar muito caro, o cara poder entrar, não, você vai, aí o pessoal vai vir. As igrejas cristãs possuíam uma vantagem competitiva por não ter que estar em barreiras financeiras. E Paulo ampliava vantagens, certificando-se que não houvesse outros tipos de barreiras. Paulo pode ter se considerado um bom judéu fiel a Torá, embora um, que é o contrário da maioria dos judeus, estava convencido de que o Messias havia finalmente chegado. Em nenhuma das suas cartas, Paulo usa a palavra cristã. quer Paulo achasse ou não que sua identidade estava agora separada do judaísmo, ele não pudesse, porque se ele acha que vai poder se separar do judaísmo, ele está ferrado, cara. Sabe por que ele não pode fazer isso? Vai você para uma outra terra, quem que você conhece? Quem mais faz isso com maestria, sabe quem são? são as mações. Está limpo? Vou apertar a mão aqui. E se eu fizer isso aqui, já está reconhecido, vai ser dos nossos. Entendeu? Então, naquele tempo, o que era? Era você pega aqueles judeus todos, pega os mais ricos, eles abrem a porteira para você. E você, na urbanização, chega lá, um pé rapado, um pneu de cair morto, chega lá, não, também sou judeu. Mostra aí, ah, está lá, está circunzado, é o judeu sim, então, vamos lá, ajudar o nosso amigo aqui, entendeu? É isso aqui que, bom, acho que eu estou fugindo aqui, mas, quer Paulo achasse ou não que sua identidade agora estava separada do judaísmo, ele não podia se permitir cortar os laços do movimento de Jesus com o judaísmo, porque precisava utilizar a infraestrutura de adoração judaica. Segundo o livro dos atos, quando ele ia a uma cidade e começava a recrutar pessoas para o movimento, por vezes, iniciava as pregações aonde? Na sinagoga local. Isso aí, o que mais acontece no, esses caras de, de política? Por que ele não abriu a cidadão? vai você, eu me lembro daquela, aquela que quis se tornar presidente da república? Esqueci até o nome dela. Luísa Helena. Luísa Helena. Luísa Helena. Luísa Helena, cara, que sufoco, ela falava sufoco, ela tinha que entrar na casa de pessoas, ir de ônibus, não é de avião não, de ônibus, demora 20 horas para chegar no local, chega cansado, entendeu? Aí tem que ter um cara que dê uma guaritazinha, não sei o que, é isso aí, é a mesma coisa. Segundo o livro dos Atos, quando ele ia a uma cidade e começava a recrutar, como eu falei, com efeito ainda, segundo os Atos, alguns dos primeiros neófitos mais importantes de Paulo eram os judeus. Logo ainda que considerações de ordem prática distanciassem do ritual judaico, a variante de Paulo do movimento Jesus, elas motivavam a continuação do contato com o mundo judaico. E mesmo que Paulo se irritasse com a rejeição de suas doutrinas por alguns judeus dentro do movimento de Jesus, ele continuava a buscar a aproximação tentando preservar uma base ampla. Quem quer fazer isso, ele tem que ser político. O empresário, então, ele tem que saber jogar. Ele não pode queimar a marca dele. Então, não sei se estou fazendo notar, que daí é que está nascendo o amor fraternal. não fazer distinção entre as pessoas, você está ganhando as pessoas. E aí, os que foram escrever, viram que isso aí dava certo, começaram a ajeitar a escritura dessa maneira, entendeu? Então, Jesus História começa a balançar. Quem é esse Jesus História? Quem foi ele realmente? Voando em classe executiva. Essa é aquela ideia que eu estava dando. Deixa eu ver se tem muita coisa, para o senhor, eu não vou cortando aqui. porque, claro, a melhor coisa que você tem é você poder usufruir do melhor. exatamente. Você poder usufruir do melhor, a melhor coisa que tem você, se você pudesse juntar com o Rico, como estou falando, porque, Paulo, a primeira coisa que você tinha que ter, eu fecho isso aqui, eu falo de qualquer maneira, você tem que pegar o seguinte, hoje você pensa em uma pousada, você pensa em um hotel, naquele tempo, sabe o que isso ia acontecer? Abra o teu olho, você ir para um lugar que o estrangeiro o nego vai te roubar. Então, se armava tendas, entendeu? E Paulo se metia, o métier dele, o negócio dele era nesse sentido. Então, ele já estava no melhor lugar possível, entendeu? E aí, como você podia ajudar as pessoas para fazer negócio a melhor coisa possível, você diz assim, você pensa, você vai num lugar e você pega uma informação, onde fica tal coisa? Se o cara desconfiar de você, eu vou dar uma emoção da minha, entendeu? Então, quando você é no meio, você vai direitinho, o pessoal te informa, então, o tipo de trabalho que o São Paulo queria fazer era o ideal. E voando em classe executiva, por quê? É mais rápido, fica em melhores condições, entendeu? é isso que no fundo ele vai falar aqui, tem bastante coisa, não sei se eu vou... Sempre assim, tem bastante coisa, o dente para o lado, ele não dá tempo. Não, porque é bom isso aqui, tem muita coisa, mas benefícios adicionais. quando as pessoas abram uma franquia local de alguma marca, o McDonald's e tal, uma pizza Rourke, elas o fazem porque esperam ter algum retorno, não é? Ninguém vai trabalhar de graça para não ganhar nada para não fazer. O que as pessoas esperavam obter de retorno ou transformar suas casas em franquias cristãs? Em alguns casos, sem dúvida, era principalmente o benefício do evangelho. Tudo bem, provavelmente Lídia achou gratificante os ensinamentos iniciais de Paula, uma mulher, que era meia rica. Mas nunca sabemos quais benefícios adicionais sociais, econômicos, ou outro qualquer, ela obteve ao estabelecer uma igreja. Essa camiseta é uma corrida desse pessoal. O pessoal diz, ah, eu ofereço aí tanto não sei o quê, não sei o que que ele quer ganhar com isso. Entendeu? Mas como a franquia continuou e a igreja expandiu-se para cada vez mais cidades. Ela oferecia novos benefícios para os líderes do... E ao mesmo tempo para quê? Para os negócios. Quanto mais você desenvolver, levar, melhor para tudo. Especificamente o quê? Especificamente hospedagem segura. Não, indo ali, ali eu sou preservado, ninguém vai me assaltar, me roubar. aí eu falo daquelas tendas eram adequadas para pousado e noturno na estrada, mas quando chegava à cidade, grandes melhores acomodações eram preferíveis. Tal, 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 vocês querem a fonte aí, né? Ele precisava de informações, orientações, não existia internet, tal, então, aí o pessoal sendo irmão era muito mais fácil, né? Pode parecer sarcástico explicar o crescimento de uma religião em graças externas comerciais. O que a gente está fazendo aqui é fazendo esse desenvolvimento mostrando, falando da igreja enquanto um comércio, né? Especialmente o quê? Uma religião do amor, pior ainda. Como se a religião fosse mera rede de comunicação, mas tais funções práticas cumprem ainda hoje um papel no poder da religião. Por exemplo, a igreja amor, cuja taxa de crescimento tem sido comparada com o antigo cristianismo, é uma rede eficiente de contatos comerciais. Incrível. O morm, ele 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 te põe para trabalhar. Você pode até te ajudar, entendeu? Mas ele não vai deixar você ficar na aba dele assim, de vida. E se a pessoa quiser ir para estrangeiro, lá nos Estados Unidos, não sei o quê, se ele vê que vale a pena, sem pés. Entendeu? A confiança na transação do qual o negócio dependia, uma confiança que hoje se apoia em leis elaboradas na sua certa aplicação, nos tempos antigos apoiavam-se parcialmente em leis. Tempo antigo, parcialmente em leis. Mas, essencialmente, na confiança na integridade do indivíduo. E a irmandade religiosa era uma das grandes fundações desse tipo de conhecimento, de confiança. Finalmente, eu acho que é isso, não, ainda tem mais umas coisinhas aqui, porque o negócio é grande. O império como oportunidade. Bom, isso é aquilo que eu falei, o Império Romano botava as estradas, não só estradas, também um pouco de segurança, porque ele tinha os soldados no meio do caminho e tal. Desde que você não atrapalhasse ele, também isso é verdade. Teve horas que o pessoal se deu mal porque, assim, você é um judeu mais do culto imperial, você tem que ir lá. Aí, quando o cara não queria ir, era um problema, era morto, era um processo assim. No fundo, no fundo, é que hoje, eu acho que foi a Ana que você estava falando, eu estava vendo, assim, não me lembro na rua, você estava dizendo eu não sei se era a mulher, o moleque que estava alugando a casa ali, eu não me lembro qual era a situação, era a situação tão visível, assim, que sabe quando você se eu quiser ganhar tanto, eu não consigo, o outro não vai me pagar isso. Então, se eu diminuir, nós dois vamos ganhar. Posso ganhar menos, mas vou continuar ganhando. O problema é se eu insistir, o cara nem vai ganhar, nem eu vou ganhar, vai todos dois perder. entendeu? Então, essa é uma coisa, assim, que é básico, é o chamado soma não zero, isso é básico para você entender esse livro todo. Então, as coisas acontecem por quê? Por exemplo, aquilo que está acontecendo o tempo todo. Está acontecendo porque se ele vai lá e prega um amor fraternal, mesmo que ele não acreditasse nisso, ele está ganhando nas pessoas, ele está ganhando, os outros estão ganhando, entendeu? E o cara do negócio está fazendo negócio e diz assim, se o judeu é se eu tirar ele da jogada, ele acabou, vou perder as tendas ou não sei o quê, então, eu não posso matar ele se o cara for do Império Romano, não posso matar ele. Entendeu? Então, esse jogo é o tempo todo. Por que o Bolsonaro foi lá e queria dizer que é um paraíba não sei o quê? Claro, porque ele precisa das pessoas. Se ele ficar cortando todo mundo, é assim, é feito teoria dos conjuntos, as interseções, se você tiver muitas interseções, sabe qual é o tamaninho que você fica, né? As pessoas que já ficam te junto. Às vezes, eu fico achando, falo para o pessoal, o Bolsonaro está atrevido demais, porque ele está botando muita interseção, daqui a pouco, muita gente, os gays, pô, esse gay que é a maioria, nossa senhora, milhares de pessoas fazem a manifestação, até evita de falar muito dos gays, daqui a pouco, se falar dos degos, os indígenas também, daqui a pouco, dos paraíba, pô, daqui a pouco, quem vai ficar? Só tua família, cara. Bom, eles faziam muito nisso, eles ajudavam as pessoas, mais, porque se você ajuda muito, se você ajuda muito, os não gentios, os não judeus, vou trazer ele para cá, o cara está lá, oprimido, ófão, não sei o que, a viúva, o cara que está lá, com epidemia, tudo bem, isso ajuda, mas se ele não der nenhum retornozinho, se ele não ultrapassar, que ele for um eterno dependente, você não vai ter como ajudar. Mais ou menos no nosso caso, a gente ajuda bastante pessoas por aí, mas chega um momento, você diz assim, peraí, é fogo, não é? Eu vejo, eu e ela, assim, eu toda hora estou vendo, que está ajudando pessoas, mas tem uma hora que você não dá, porque eu não tenho orçamento para isso, naquela época era a mesma coisa, chega um momento que você, se as pessoas não entrassem, porque eu não tinha aposentadoria, como é que essas pessoas iam ficar nesse, né? Então, por um lado, surgiu muita ideia, a ideia foi profundífera, foi muito boa, desse amor fraternal. Com esse amor fraternal, você ganhava as pessoas, as pessoas se ajudavam, as pessoas com o bom, o que fazem, com ações, dizem o que fazem, né? e tal. Bom, essa discriminação também se reflete, uma famosa declaração de Jesus, no livro de Mateus, Jesus está dizendo aos seus seguidores, que eles devem tratar até os mais humildes, como se esse fosse o próprio Jesus. De modo que, no dia do juízo final, ele pode se dizer, Estive fome e me deste de comer, Estive sede e me deste de beber, Era peregrino e me acolheste, Estive nu e me vestiste, Enferno e me visitaste, Na prisão e vieste a mim. Esse aparente chamado, uma compaixão sem fronteira, é seguido de um qualificativo raramente observado. Quando os seguidores de Jesus perguntam com perplexidade, Senhor, quando foi que te vimos, enfermos ou na prisão, e fomos te visitar? Jesus responde, Em verdade, nos digo, Todas as vezes que o fizeste, a um desses meus irmãos, mais pequeninos, que algumas vezes, sabe como é que é traduzido? Membros da minha família. Esse negócio de tradução, o cara fala, o outro põe, no sentido, foi a mim mesmo que o fizeste, irmãos, família, no sentido comum do antigo cristianismo, esses termos significariam outros cristãos. Entendeu? Então não é o que a pessoa, às vezes, muito pensa. O cara fala assim, você fica até mais comovido, você diz, pô, o cara tem um, né, aquela coisa, por exemplo, você, amar os inimigos. Mas quem é isso? Os inimigos, até aonde que esses inimigos são? Amar os inimigos é fácil, quero ver, amar os inimigos. Por exemplo, você tem uma família, aí um cara lá, você brigou com o teu irmão, e agora é teu inimigo. Mas amar ele, é mais fácil, tem uma opção de coisa. Não é amar um, não é, vai de forãozinho, entendeu? Olha, tem muita coisa, é muito bom. Mas tem muita coisa. Tem uma hora. Tem uma hora, sempre paro assim, por uma hora. As pessoas quiserem fazer perguntas, eu falo mais aqui, uma coisa. É que tem muita coisa, né? É interessante. Muita coisa. É muito grande, né? Evolução de Deus. Nossa. Evolução de Deus. A próxima vez, eu vou falar sobre a seleção natural do cristianismo. Deixa eu ver aqui, para aqui. Eu, você não tem muito dia certo, por causa do... Por exemplo, agora... Você sempre coloca a programação da semana, né? Eu procuro, porque a semana que vem, por exemplo, vai ter que descer. Eu até acho que não vou ter, mas poderia ter que descer. Hoje, por exemplo, porque eu comecei mais cedo? Eu fiquei nesse negócio, eu queria, minha mãe, eu tenho que motivar ela de uma maneira. E até estou falando aqui com o que eu estava aqui. Mas tem que motivar de uma maneira, assim. Ela vai ter uma festa lá, então, no sábado, então, eu fico colocando a cabeça dela, né? Oh, você tem que botar uma roupa bonita, vamos comprar uma roupa bonita, entendeu? Mas ela começou a ter problema até ela cair no barril, com a dor. Então, não pode ir para... A vici, a vici roupa. Então, assim, aí, às vezes, eu tenho que ficar olhando o que eu posso fazer, você está entendendo? É porque, às vezes, para ele fazer aqui, ele relê o livro, né? E aí, precisa da tarde, precisa de um período para reler. E quando vai fazer outra coisa, prende, né? Não tem como. Mas encerra, não tem como autorão. Encerra aqui a live. Será que alguém perguntou? Não, não. A Hermínia entrou ainda há pouco, a Jussara, Pedro, Luiz, esses que cumprimentam o que eu vejo no celular, porque quem entra só, eu não vejo. Nilma, João Carlos... A próxima vez vai ser, senão vai ser como Jesus tornou-se o salvador. Eu vi o Cristiano, que estava também... É porque... Aí eu tenho que olhar aqui, Eliane Frazão, L. Santos... Você... Não, não é isso não, a seleção natural do Cristiano. Não, não, é a seleção natural do Cristiano. Depois é que a seleção, depois é que eu vou falar como Jesus tornou-se o salvador, aí nós vamos entrar no islamismo. É o Corão, o Meca, o Gerardismo, o Maomé, vai para fora até entrar nesse ponto que Deus torna-se global ou não? Aí, mas de qualquer maneira, quem acompanha isso aqui, fica com uma visão muito... Uma visão sobre Deus muito boa, assim, e você vê que as coisas não... Porque o bacana que eu tenho de fazer é isso, você acompanhar historicamente a evolução da coisa, para quando você coloca a menstrução, você vê que é como se fosse assim, é a última coisa, é a última... É uma visão... Não, essa aqui é uma... Para você sair do politeísmo, você, para chegar do moloteísmo, você entra na monolatria. Você, de repente, ali, está cheio de Deus. Deus para tudo. você quer... Ah, está por tudo, não está para não sei o que, eu era. Aí, daqui a pouco, pelas circunstâncias sociais, aí você começa, não, isso aqui, você vai se elevando, isso aqui, vai se destacando em relação aos outros. Essa é a monolatria. Você destacou um, mas existe os outros. Agora, outra coisa, você dizia, não, isso aqui é o monoteísmo. Então, esse tipo de... Isso dentro do judaísmo. O judaísmo chegou no monoteísmo. O cristianismo, quando chega, já... Não é que o cristianismo, dentro... Não, dentro do cristianismo, sim, já é monoteísta. E no islamismo, vai ser monoteísta. Vai ser com o Allah. Você muda o nome, muda as coisas. Aí, tem um momento que você vai dizer, mas, peraí, vocês vão ficar em guerra aí, porque você... Já pensou? A guerra ali, os judeus, estão ali no Israel. O mundo árabe ali, não só é, não só árabe, que é irano mesmo, é árabe, né? Aquilo ali está com o mal-mé. Daqui a pouco, você pega o cristão aqui, nas encostadas, para a Europa, para essas coisas. Cristo. Cara, você tem que chegar e dizer, quem é? Não tem um Deus global aí, não? Tem que chegar a um ponto desse, cara. E Mestre Sama é a proposta dele. Não acho que ninguém conhece o Mestre Sama, cara. Nem os próprios messianos conhecem o Mestre Sama. Imagina os que estão fora da... Aí não conhecem nada. Não tem ninguém perguntando nada? Não, só cumprimentando. Oi, boa noite. Oi, João Carlos, você viu eu... o que nós tivemos aqui hoje? o casal aqui? O Sara, gratidão sempre, João Carlos, Pedro... Esse Pedro Luiz aí está... Esse cara está bom, rapaz. Ele está... Ele está... Pedro Luiz, ele bota as pessoas... Parece que ele bota as pessoas outras para assistir também. O cara é vibrador, é bom isso aí. Hermínia... Oh, dona Hermínia. Jorge Caetano, Santos, Eliana Carneiro, Cristiane, e Sabrina Santos. Olha a Sabrina, conheço a Sabrina. Bom, tem Fernando Coelho, Theo, Renan, olha o Cristiano aí, Cristiano Fonseca, Sérgio Pelarim, Nilma, dona Nilma, né, Maxa, Sângela, Elio Santos, Eliane Frazão, Ana não conheço, conhece a Ana Luiz? Não. Tá bom, amigo, então amanhã vai ser, eu sei que gosto do mesmo, Borgo Frimo, História de Deus, vamos falar o Deus, os deuses entre nós. É o filme número 11, como eu te falei, são 15, né, na internet só tem, na Netflix só tem, eu acho que tem até o 9, não? Já tem 13? Bom, o Gustavo falou que ele disse que era o meu filho, tá vendo? Tá vendo? Já tem 13 no Netflix? Foi ele que falou? É o que ele falou, eu não vi, eu não procurei, não estou vendo. Não, só tinha até o 9, eu tive que fazer isso aqui, criar parte dos outros 6, porque não tinha. Não tinha. Bom, então amanhã, 7 horas, vamos lá, Deus entre nós, hein? Boa noite. Boa noite, tinha pessoal aqui, não, não,